Agora o gás faz canções lindas, lindas! Hugo Maia do Alain. Agora o gás faz canções lindas, lindas! 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 E vai à nossa nossa beira, maravé de Porto Vim do Porto, maravé de Porto, para o nosso mar Vim do Porto, vim do Porto E vai à nossa nossa beira, maravé de Porto Vim do Porto, maravé de Porto, para o canto de Porto Para o desconforto, o tempo da verdade Vim do Porto Deixar-se aловaz era joelho, como esta Se eu disser-se da amizade em Portugal É o conforto de um amor no meu Os traves que nos vejo de vontade em Portugal Se nós quisermos a primeira pertinência Se nós soubermos ser amigos desta vez Não há ninguém que nos caia em ninguém Sabem que o vinho é português Não há ninguém que nos caia em Portugal Não há ninguém que nos caia em Portugal Se eu disser-se da amizade em Portugal Não há ninguém que nos caia em Portugal Então, se eu disser-se da amizade em Portugal E, porém, se eu disser-se da amizade em Portugal E, porém, se eu disser-se da amizade em Portugal